Boa noite igreja Nós estaremos dando início ao nosso culto dessa noite Um culto de louvor e adoração e gratidão ao nosso Deus Por tudo que Ele tem feito em nossas vidas Na vida das mulheres, dessa igreja também Vamos estar preparando os nossos corações agora Orando, uma oração silenciosa Enquanto a orquestra vai estar tocando Converse com o Senhor e diga para o Senhor que você está aqui Para o adorar Espírito e verdade Amém 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 Boa noite Amém Assim como a irmã Miriam falou nossos corações possam estar cheios de gratidão ao nosso Deus em Hebreus 12, 28 diz assim, portanto já que estamos recebendo um reino inabalável sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável com reverência e temor glória a Deus porque estamos aqui porque não olhamos para circunstâncias e viemos como para o Senhor, muitos olharam o céu, vai chover, vai isso, vai aquilo e não tiveram a coragem mas que oremos pelos nossos irmãos também que não estão aqui vamos fazer juntos na leitura bíblica que está em Salmo 145 de 1 a 8 está dividido ali entre dirigente, homens, mulheres vamos seguir da forma que está ali, vamos nos colocar em pé irmãos, aqueles que puderem eu te exaltarei meu Deus e meu Rei bendirei o teu nome para todo o sempre todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre grande ao Senhor indigno de ser louvado sua grandeza não tem início uma geração comporá a outra a grandiosidade dos teus feitos eles anunciarão os teus atos poderosos o Senhor é misericordioso e o Senhor é misericordioso e comemorarão a tua imensa vontade e celebrarão a tua justiça o Senhor é misericordioso o Senhor é misericordioso e compassivo paciente e transportante de amor amém pode assentar queridos hoje além de virmos aqui para glorificar o nosso Deus para render a Ele os nossos louvores a nossa adoração a nossa gratidão nós também estaremos nessa noite comemorando uma data importante será na próxima quarta-feira que é o Dia Internacional da Mulher e dentre essas mulheres temos aqui outras com uma missão especial não são mais especial que a outra mas elas têm uma missão especial então estaremos adorando o nosso Deus pela vida das mulheres e pela vida também das esposas de pastora quero convidar um grupo de louvor estar adorando ao Senhor e toda a igreja junto vamos nos colocar de pé nós vamos estar louvando o nosso Deus com o cântico quero louvar-te esse cântico já há muito tempo atrás é conhecido já de muitos só que ele tem uma versão um pouquinho diferente mas ele está falando das mesmas coisas antigamente cantávamos assim quero louvar-te quero amar-te quero servir-te né mas esse ele está um pouco compactado mas ele quer dizer a mesma coisa porque eu quero louvar o nosso Deus eu posso louvar-o cantando posso louvar-o fazendo a leitura bíblica que nós acabamos de fazer porque ali nós estamos falando dos feitos do Senhor né o Deus o Deus que nos ajuda o Deus que nos ampara e podemos falar também nossas orações podemos falar para as pessoas esse Deus maravilhoso que nós temos em nossa vida isso tudo é louvar né e quando eu quero adorar eu estou entregando a minha vida as pessoas estão vendo nas minhas atitudes que eu pertenço ao Senhor isso é adorar né então muitas vezes a gente pensa que adorar é como nós estamos aqui juntos cantando né mas adorar é o nosso dia a dia é o estilo de vida aquilo que nós propusemos em nosso coração para agradar ao Senhor e amar é servir ao nosso Deus com todas as nossas forças todo o nosso entendimento vamos cantar é provar-te sempre mais mais pelo covarde sempre mais mais buscar o teu medo agasta conhecer pelo covarde ter adorar-te sempre mais mais ter adorar-te sempre mais mais buscar o teu medo com a graça com a e sempre ter adorar-te a salve do céu perdão para ti as ferras do campo refletem meu poder quero te honrar quero refletem quero as minhas mãos a ti as aves do céu cantam para ti as ferras do campo refletem meu poder quero refletem as minhas mãos às minhas no santos and mais mas quero dou part sempre mais para ti buscar o teu medo Tua graça foi sempre que eu louvá-te É adorar-te, sempre mais e mais É adorar-te, sempre mais e mais Buscar o teu querido Tua graça foi sempre que eu adorar-te As aves do céu cantam para ti As feras do campo refletem teu poder Quero te honrar, quero te honrar As minhas mãos partir As aves do céu cantam para ti As feras do campo refletem teu poder Quero te honrar, quero levantar as minhas mãos A ti É adorar-te, sempre mais e mais É adorar-te, sempre mais e mais Buscar o teu querido Tua graça foi sempre que eu louvá-te Amém Amém Que a nossa vida seja sempre em louvor Ao nosso Deus, ao nosso Salvador Bençãos que nem sei contar Se você pudesse escrever Todas as bençãos que Deus já concedeu Para você, para a sua família Você passaria muito tempo Escrevendo Porque o Senhor, Ele nos abençoa E muitas vezes nós não vemos Mas Ele nos abençoa Em cada momento E hoje, essa noite, nós estamos reunidos aqui É uma benção do Senhor Vamos cantar esse hino Bençãos que nem sei contar A Bíblia Goi, poeta, peça, amém Nas piscinas boias Posso ver tua mão E nas grandes lutas Vem me dar a tua salvação Por Deus me prometo Por bênçãos que nem sei contar Te agradeço Estou aqui pra louvar Te agradeço Estou aqui pra louvar Por tua misericórdia, amor e perdão Graça, bondade, restauração Paz, justiça, libertação Ex-nos, viência e com paz Videlidade e provisão Teus Deus a fé é consolação Intimidade e comunhão Vem me dar a tua salvação Te agradeço Estou aqui pra louvar Te agradeço Por bênçãos que nem sei contar Te agradeço Estou aqui pra louvar Te agradeço Estou aqui pra louvar Te agradeço Estou aqui pra louvar Te agradeço Por me libertar e salva Por ter morrer por ter morrer Te agradeço Jesus, Jesus Jesus, te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Amém Em tudo Te agradeço E mesmo que as nossas palavras Não consegui descrever Todo esse amor Que o Senhor mostrou para nós Ainda assim nós o louvaremos Porque é muito difícil Às vezes nós explicarmos O amor de Deus Mas ainda assim nós vamos louvar De coração ao nosso Deus Como descrever Como explicar O amor que vai de leste ao oeste E nunca mais vai terminar Tu me conheces bem E sabes quem eu sou Não há como me esconder Sempre sabes onde estou É de coração Tudo o que eu disser Um hino de louvor A Jesus de Nazareth Se as palavras não mostrarem Como é grande a minha gratidão Mesmo assim Senhor Recebe o meu louvor É de coração Se eu fizer chover Palavras de louvor Palavras de louvor Ainda se será tão pouco Frente a esse amor Por isso escute o sal Do meu coração É de coração És um caminho A vida e a verdade Te dou a minha gratidão É de coração Tudo o que eu disser Um hino de louvor Um hino de louvor A Jesus de Nazareth Se as palavras não mostrarem Como é grande a minha gratidão Mesmo assim Senhor Mesmo assim Senhor Recebe o meu louvor É de coração É de coração É de coração Tudo o que eu disser Um hino de louvor Mesmo assim Senhor A Jesus de Nazareth A Jesus de Nazareth Se as palavras não mostrarem Se as palavras não mostrarem Como é grande a minha gratidão Mesmo assim Senhor Mesmo assim Senhor Recebe o meu louvor É de coração Mesmo assim Senhor Recebe o meu louvor Recebe o meu louvor É de coração Senhor Senhor Temos nesta noite Oh Pai Nos reunimos aqui Como igreja Para te prestar esse louvor Essa adoração Oh Pai Recebe o nosso louvor Recebe Todo esse culto Com um cheiro suave Oh Deus O teu altar de graça Abençoa o Senhor Tem misericórdia de nós Porque nós precisamos de ti E ainda te agradecemos Oh Pai Pela salvação de Jesus Cristo E por esse dia maravilhoso Oh Deus Também estamos comemorando O dia da mulher E o dia da esposa De pastor Que elas sejam grandemente abençoadas Cada um no seu ministério Em nome de Jesus Amém A igreja pode se assentar E as palavras Nunca possam Ser Ou muitas Nem poucas Para descrever a nossa gratidão a Deus Sempre nos soltem palavras Para a gratidão do nosso coração Quero convidar Nesta homenagem ao dia das mulheres A Thalita Vai falar uma coisa assim A Thalita De repente chegou pelo ar E neste mesmo instante Surge um ponto qualquer Uma voz firme e possante Que diz É uma mulher Nasceu É pequenina e delicada Mas pelo nome de mulher é chamada E em todo o tempo Por onde ela andar Sempre alguém vai me chamar Pelo seu brilho nome de mulher Mulher já nasce com identidade Carregando sobre si A responsabilidade de ser Feminina Graciosa E diferente Aquela que na batalha da vida É guerreira E na hora mais difícil E derradeira Tem sempre um sorriso para dar Nasce uma mulher Mais uma Entre tantas Mas é única É ímpar É a primeira Aquela que o Senhor Deu por companheira Ao homem que tão só No paraíso vivia Então Ela encheu a sua vida De alegria E como as flores Subir e tornou o seu viver Ela nasce e floresce Para o mundo trazer O seu doce perfume de mulher Que todas nós possamos nos sentir Homenageadas neste dia Quarta-feira Quarta-feira terá uma programação especial Da LCA Para todas as mulheres É uma campadento Que vai começar às nove da manhã Vai se encerrar às 17 Se você não pode vir às nove Pode vir às onze Pode vir às quatorze Enfim Estará aqui Toda a LCA Para estar homenageando Homenageando a nós Eu vou chamar o Diabo no canto Estará orando Fazer uma oração De gratidão Pelo Dia das Mulheres Boa noite a todos os nossos irmãos Olha irmãos Eu estou aqui me sentindo Visongiado De fazer essa Essa oração Mas um pouquinho Humilhada Porque é uma ocasião Eu vim aqui através do Rio Esperando que um dia Mais para frente O homem Também vai ter o seu dia internacional Não Não chegou a esse dia irmão Mas olha Eu me considero um coadjuvante Em toda essa coisa maravilhosa Que Deus Criou para nós E nos fez Nossas mães Nossas esposas As esposas e pastores E É muito bom As esposas não gostam do que a gente chama As de mãe Mas eu considero que são mães Porque cuidam de nós Porque cuidam de nós De uma forma Que nós mesmos Não sabemos nos cuidar Que Deus então possa trazer Essa bênção Grandiosa A todos vocês Mães Não Mães Mas que possam se sentir Abençoadas Nesta noite Vamos orar então Senhor nosso Deus Te agradecemos E Teu vida Amado Jesus Cristo Por todas as bênçãos Que Tu tens nos cercado Nos deste Senhor Mãe Nos deste Senhor Companheira Nos deste Senhor Pessoas maravilhosas Que nos cercaram Nos ensinando Professores Eles contam O Senhor Quando nós devemos A elas E pedimos ao Senhor Que Tu possas Abençoadas De tal forma Que possam se medirem Que esse ministério Que Tu preste a elas Seja feito Com alegria Seja feito Com educação Que possam Senhor Serem abençoadas Grandemente Que possam se medirem O orgulho Senhor O santo orgulho De poder ser Genitoras Senhor Poder ser mães Ser educadoras Ser pessoas Mães Que levem os filhos Ao conhecimento Da Tua Palavra Viver em Tua Palavra Pai Que pedimos Pai Quantas aqui estão Mulheres Pai Que serão mães Também Capacitas Senhor Ter sabedoria Ter graça E entendimento É o que eu te peço Em nome de Jesus Que tu possas dar Bênçãos Sobre bênçãos A cada uma delas Em nome de Jesus Te agradecemos Mas olha Ainda conto com isso Vamos Tem que pôr no calendário Agora Sentir pressionado Vamos Fazer mais uma leitura bíblica Está no Salmo de 92 De 1 a 8 Acertado com os irmãos Estão Acabamos de louvar o Senhor em pé Vamos fazer essa leitura Diz assim Como é bom Amém Serão Amém 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 Quero convidar o conjunto feminino para louvar o Senhor. Amém. 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 Em Salmo 118, 28, diz assim, Tu és meu Deus, graças te darei, ó meu Deus, eu te exaltarei, amém. Quero convidar Mônica para um solo. Amém. Em seguida nós estaremos louvando ao Senhor, com o Índio do Canto do Cristão, número 15, a irmã Roseli vai estar regendo, e é o momento dos nossos dízimos e ofertas. A paz do Senhor a todos, amém. Amém. Agradeço muito a Deus por essa oportunidade de estar aqui louvando, e agradeço pelas esposas dos pastores, que eu sei que o dia delas não é só hoje, são todos os dias. E quero dizer que eu amo muito vocês, cada um de vocês, e essa igreja também ama muito vocês. Que Deus continue abençoando grandemente para vocês durante essa obra aí, em meu nome. Amém. Esse louvor, que eu preparei para hoje, é um salvo louvor falando sobre gratidão. E ele diz bem assim, é uma parte, só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu, entrega em amor todo o tesouro seu para louvar a Deus. Então eu vi que realmente era um louvor de gratidão. Amém. Adorar a Deus é mais que encantar. Adorar a Deus é mais que encantar. Adorar a Deus é mais que encantar. Não consiste em mituais nem tradições. Adorar a Deus é mais, mais do que paz repete sons. De um vaso de abasco. De sempre ser quebrado. Que do perfume deve ser Toda bem te ter amado. Só quem conhece e agradeça Trope tal que recebeu Me creia em amor Toma o tesouro seu Para adorar a Deus Adorar a Deus É apenas em outras sombras É o Espírito Santo Transformando os corações É a missão e o poder Teu olhar Nos faz sorrir Nos faz chorar Nos faz perder para ganhar O vaso de alabajo Tem que ser lutado E o perfume tem que ser Normalmente derramado Só que encontre-se a certeza Do metal que recebeu Me entrega em amor Toma o tesouro seu Para adorar a Deus O vaso de alabajo O vaso de alabajo Tem que ser lutado E o perfume tem que ser Totalmente derramado Só que encontre-se a certeza Do metal que recebeu Me entrega em amor Todo o tesouro seu Para adorar a Deus Vamos pôr em amor Vamos pôr em amor Mais uma vez ao Senhor É o momento dos nossos dízimos e ofertas A Deus Adeus Deus Glória Relâmpria integrou Teu rito Bendito Por nós Nosso A graça aconselha mais de um pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. A graça aconselha mais de um pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. A graça aconselha mais de um pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. A graça aconselha mais de um pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. A graça aconselha mais de um pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. A graça aconselha mais de um pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. A graça aconselha mais de um pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. A graça aconselha mais de um pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. A graça aconselha mais de um pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. A graça aconselha mais de um pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. A graça aconselha mais de um pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Eu estava preparando o culto e fui procurar uma poesia para o dia de esposa de pastor. E eu fiquei triste, porque as poesias que eu achava, ou eram lamentos, ou eram lamúrias, tristezas. Algumas, até esposa de pastor que tinha escrito, que triste. Eu falei, nossa, essa não é a referência Que eu tenho de esposa de pastor Amor, sempre com um sorriso no rosto Nunca ri com amor, nunca nada E as outras esposas que aqui chegou Nunca tive uma conversa Com nenhuma delas Que demonstrasse que era um peso Ser esposa de pastor Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo por aí? Ou elas não entenderam o chamado Ou as igrejas que elas estão Têm Pegado elas de jeito Mas não é a nossa realidade E eu fico feliz por isso E foi difícil achar uma poesia Que trouxesse alegria Que contasse sobre a lição Nas esposas de pastor Mas eu consegui achar Não declamo, mas vou ver a poesia Esposa de pastor Acompanhando o esposo em suas jornadas Aqui, ali, além Onde Deus quer A esposa do pastor é a mulher forte Um verdadeiro exemplo de mulher Ser esposa Meu Deus, que difícil Quanto mais ser esposa de pastor O que seria do seu ministério Sem esse misto de mulher e flor? Ela é aquela que ora Canta Vive Vive espalhando amor Entre os crentes E também a esperança Tem mãos para servir Serve contente É a heroína do ar Que não se cansa Neste dia de alegria Entre oração Cânticos e louvor Pedimos ao Senhor Que abençoe muito A esposa do pastor E como nessa igreja Nós somos muito abençoados Nós não temos uma Temos oito Esposas de pastores E eu quero chamar Vou pedir para a Nara Nara, dá para ficar só um pouquinho mais Para lá Vou pedir para elas se colocarem Aqui à minha esquerda Vou chamar a Roseli Nossa primeira dama Vou chamar a Camila Tem também a irmã Alzira E eu acredito que a Laurena Temos também a irmã Sônia Mas eu acho que ela não está A irmã Lídia Já recebeu o seu presente de manhã Porque ela não pode vir Tem mais alguma Que eu esqueci? Tem alguma esposa de pastor Que nos visita? Uma palpia Vem cá minha vida Perdão Tem alguma esposa de pastor Que nos visita nessa noite? Não? Então estamos aqui Vocês cinco Vão receber o mimo da igreja É só um mimo Não há forma Não há presente Que possa demonstrar A nossa carinha A nossa amor a vocês A nossa gratidão Sabendo que é vocês Junto com a esposa Que leva esse ministério Eu vou pedir para as meninas vir Entregar o presente Após receber Vocês permaneçam Que a irmã Lídia Também quer dar uma palavra Que não deve ser É as mocinhas Em nome da MCA Eu quero agradecer a Deus Pela vida de vocês Essas mulheres Valorosas Eu sei que estão Entre todas as Faixas etárias Da igreja Homens Jovens Adolescentes Mas sempre mais perto Que das mulheres Nós temos Esse privilégio De ter Vocês Mais perto Da gente Eu agradeço a Deus Pela igreja de vocês E como vocês Têm sido Exemplo Para nós Tá bom? De mulheres 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 Fortes Mulheres Mestemidas E que servem ao Senhor Mesmo Em qualquer tempo Eu quero deixar Como nós acabamos De cantar Quando eu escolhi Esse versículo Eu não tinha tentado Para a letra Do louvor Que o nosso Lúcio cantou Como disse o menino Que começou assim Forte posso ser Bem firme Em meu viver Tantas coisas Posso fazer Com Cristo em mim E eu vou ler Em 1 Pedro 5 10 Que diz assim E eu Deus De toda a graça Que em Cristo Jesus Vos chamou A sua eterna glória Depois de haver Despadecido Um pouco Ele mesmo Vos aperfeiçoará Confirmará Fortificará E fortalecerá Que a cada dia Vocês possam sentir O carinho do Senhor Jesus E a força dele Que a cada dia Ele possa Fortalecer A vocês Tá bom? Queridas irmãs Aí Eu já peguei aqui As meninas Da primeira Perguntei Entregar A minha filha E me diz Por favor Obrigada Obrigada Toda a minha filha De preto e branco Quando recebe Os presentes Eu quero convidar O seminário Seminarista Marcelo Vai orar Pelas esposas Orelhas Senhor Agradecemos Pela oportunidade Pela oportunidade Os irmãos Estão sempre fazendo isso Dando suporte Aconselhando E consolando E consolando As tuas orelhas Elas são realmente Joias preciosas Na vida Deles E não somente Elas Mas também Aquelas esposas Que não são Mulheres de pastor Mas também Que podem exercer Esse mesmo ministério Tão maravilhoso E tão importante Para nós Homens Que a partir Dos exemplos Deles Como casal Possamos mostrar O verdadeiro papel Da mulher E do homem Não segundo a sociedade Mas segundo a tua palavra Obrigado Pela vida De cada uma Delas Que o Senhor Continue as abençoando Mais e mais Em nome de Jesus Amém Podem sentar Muito obrigada Que Deus os abençoe E claramente Agora nós vamos conhecer Os irmãos Que estão aqui Nos visitando Irmãos Amigos Tem alguém Que nos visita Pela primeira Ou segunda vez Aqui nessa noite Pode se colocar em pé Amém Deus mais não Amém É cunhada Cátia Não Não Parecido Deus abençoe E na galeria Temos mais alguém Que os irmãos próximos Possam estar Cumprimentando E que vocês Se sintam bem-vindos Em nosso meio Como a igreja Saúda As irmãs Sejam bem-vindos Em nome de Jesus Amém Que vocês Se sintam bem Em nosso meio E possam voltar Outras vezes É bom esse momento Que a gente lembra A primeira vez Que viemos Da igreja Quero convidar Um cenário Para fazer o sol Graça e paz E aí É Amém. São tantas bênçãos, tantos motivos, que o meu coração não seria maior. Todos me amares e me grandes, que o grande Deus realizaste em mim. Não se sabia de mais que uma noite, mais que uma madurada, como pra ti dizer. Senhor, eu dou graças a ti, graças a ti, meu coração agradece por tudo que existe. Eu amo, eu amo, eu amo e sempre, eu sou a ti. Te agradeço, Senhor. São tantas bênçãos, tantos motivos, que o meu coração não consegue pagar. São tantas bênçãos, tantos motivos, que o grande Deus realizaste em mim. São tantas bênçãos, tantos motivos, que o meu coração não consegue pagar. Pra te dizer Redo graças a ti Graças a ti Meu coração vai agradecer Por tudo que me senti Meu nome, meu nome Meu coração vai agradecer Senhor, são muitas delas, muitos milagres Muitas maravilhas, são os amigos da nossa vida Não temos palavras pra te agradecer por muito, Senhor Prende-me, toda a honra, tudo agora Glória de oração, Senhor É a luz que te exaltamos, te abençamos nessa noite Redo graças a ti Graças a ti Meu coração agradece Por tudo que me senti É o nome, meu nome, meu Senhor Graças a ti Vou lembrar pelo amor Prende-me, que me suspende Prende-me, o nome, meu amor Prende-me, que me prevenda Prende-me, que me mol relativamente Prende-me que o meu coração cante loucores a ti e não se cabe sem morrer. Meu Deus, eu te darei graças para sempre. Amém. Ainda hoje eu falei com a rainha em casa, nem lembro que conversa foi, mas eu falei para ela, a nossa alegria e a nossa felicidade é porque somos salvos em Cristo Jesus e não pela circunstância do nosso dia a dia. Porque pela circunstância não somos felizes. Mas somos felizes porque cremos em Deus que pode todas as coisas e nos dê uma salvação e que nele nós temos esperança. Amém? Eu quero fazer uma última leitura, mas eu quero pedir a todas as mulheres felizes porque são salvas em Jesus Cristo que se coloquem em pé. Somente nós vamos fazer essa leitura. E tenha dirigente e mulheres. Senhor, reconhecemos o teu amor e misericórdia para conosco, tornando-nos parte da tua igreja militante. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, no meio de uma geração obstinada, de um povo de coração petrificado pelo pecado. Usa-nos, Senhor, em faça o desespero e necessidade em as famílias antes do iminente risco de regeneração. Usa-nos, Senhor, na limitação de nossa potencialidade, aumentando em nós o amor. Usa-nos, Senhor, como fonte de caminhamento e de esperança ao homem solitário e sem esperança no mundo como nos domina na desesperidade e caminhar a construção. Usa-nos, Senhor, a fim de que nossas ações contribuam para incentivar os pequeninos e jovens a desenvolverem cabrões dignos da imagem e semelhança do Deus Criador. Usa-nos, Senhor, como mulheres e missões conscientes na integração e salvação dos perdidos, fazendo crescer em cada um de nós o amor de Cristo aos pecadores, como a palavra sempre pronta para a vida. Usa-nos, Senhor, como instrumento vivo do teu querer entre os nossos familiares e amigos refletindo Cristo em nós. Senhor, faz-nos o modelo de liberdade do teu serviço e do serviço ao nosso próximo. Amém. Amém. Que assim seja uma leitura e um desejo dos nossos corações. Amém? Passou a olhada. Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Deus. Amém? Amém. Muito bom nesse dia em que nós prestamos homenagens às nossas mulheres, não só às esposas do pastor e aproveito para dizer que a mais linda de todas é a minha, claro, atualmente, mas não só porque ela é minha, mas porque ela é mesmo e desculpe as outras. As outras são lindas também, a minha é mais. Só isso. então tem que tornar um mais que está ficando pior, né? É melhor para pagar. Mas fico muito feliz de poder trazer a palavra de Deus nessa noite e os irmãos sabem, já não conhecem um tempo, eu não costumo fazer sermão especial em dia especial, mas me pediram com tanto carinho que eu falei não vou abrir uma exceção e quero nessa noite fazer um sermão especial sobre as mulheres. Por isso eu te convido a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 1 nós vamos ler apenas um reciclo, reciclo 18 ela tem que ser tão especial Mateus capítulo 1 apenas um reciclo 18 e eu te mandei no cura para o seu a palavra do Senhor diz assim ora o nascimento de Jesus Cristo foi assim estando Maria sua mãe, esposada com José, sem que tivesse antes coabitado achou-se grávida pelo Espírito Santo você talvez possa olhar e dizer assim pastor Serra ou a data, é dia de pastor Serra ou a Natal mas fique em paz eu quero falar nesta noite sobre as mulheres que fizeram parte da descendência de Jesus talvez seja o primeiro sermão que você vai ouvir na sua vida sobre a genealogia de Jesus, afinal de contas genealogias são aquelas partes da Bíblia que a gente pula e a gente fica muito feliz quando está naquela maratona bíblica e tem genealogia você olha e fala assim ganhei um capítulo, você dá aquela pulada, você nem olha e nessa noite você vai ouvir um sermão a respeito da genealogia de Jesus e o título que eu dei para essa mensagem foi cinco mulheres e um destino bem original os irmãos nunca ouviram nada parecido cinco mulheres e um destino por que pensei nisso? nós temos duas genealogias no Novo Testamento Lucas escreveu uma genealogia e Mateus escreveu também uma genealogia na genealogia de Lucas nós encontramos apenas homens nós encontramos a linhagem de Jesus escrito a partir dos homens os homens importantes os homens de Deus homens que foram usados pelo Senhor ao longo da história e que de fato prepararam o caminho do Senhor mas Mateus ele tem uma visão um pouco diferente e ele procura apresentar a linhagem de Jesus de uma maneira diferente da que Lucas apresentou e é por isso que na genealogia de Mateus aparecem cinco mulheres e a primeira coisa que quero dizer é que Mateus ele queria assustar a comunidade judaica colocando cinco mulheres na genealogia por que nenhuma genealogia de judeu entram mulheres apenas homens podem procurar qualquer um era o costume dos judeus traçar a linhagem das pessoas a partir dos homens de preferência dos homens importantes de preferência destacando e achando no meio do caminho da genealogia aqueles que pudessem trazer alguma virtude ao homem aqueles que pudessem se alegrar e dizer olha eu sou descendente do fulano mal ele está na minha linhagem mas Mateus ele coloca algumas mulheres nessa linhagem e entendo que o propósito de Mateus era primeiramente assustar os seus leitores chocar os seus leitores que eles dissessem como assim como é que esse homem pode colocar na linhagem de Jesus mulheres talvez porque Mateus quisesse mostrar aos seus leitores que o reino de Deus é diferente que o reino de Deus o reino de Deus anunciado por Jesus ele é diferente aqui não estão apenas heróis aqui não estão apenas pessoas importantes mas no reino de Deus estão incluídos as pessoas pequenas e grandes aqueles que são lembrados mas aqueles que também são esquecidos porque pense irmão porque nós temos um dia internacional da mulher e até aproveito para responder um bom canto para dizer nunca teremos o dia internacional do homem não teremos e por que nós temos um dia internacional da mulher e por que nós temos um dia da esposa do pastor precisamos um dia internacional da mulher simplesmente porque ao longo da história as mulheres sempre foram tratadas como menores os seus direitos sempre foram deixados de lado e é preciso foi preciso então criar um dia para que houvesse uma reflexão para que houvesse uma atenção especial da sociedade para essa parte importante que foi deixada de lado e por que precisamos de um dia da esposa do pastor primeiro porque já tem um dia do pastor nesse nós não precisamos cuidar mas também porque a esposa do pastor geralmente se chama esposa do pastor dificilmente esposa do pastor tem nome é o ministério do pastor não é o ministério da esposa do pastor e às vezes quando o pastor aceita o convite para se mudar e para uma outra igreja claramente a esposa do pastor é consultada é o pastor quem aceita o convite e ela vai e ela mandou os seus sonhos os seus projetos para ir atrás do pastor para seguir o pastor e chega lá na nova igreja algumas vezes sequer se sabe o seu nome é a esposa do pastor é aquela que sofre junto é aquela que sofre às vezes mais do que o próprio pastor e ela estava junto abrindo mão da sua própria missão em nome da missão do seu esposo tinha ainda deve existir um livro chamado a mulher sem nome que era sobre a vida da esposa do pastor então Mateus ele tem um cuidado de colocar essas essas mulheres no meio de homens heróis no meio de guerreiros no meio de homens de reis de homens importantes Mateus ele tem um cuidado de colocar as mulheres e não são qualquer mulheres como nós vamos ver são mulheres estrangeiras são mulheres pecadoras são mulheres das mais variadas das mais variadas pessoas mulheres que vieram de outros povos Mateus queria mostrar que o reino de Deus não é para o judeu o reino de Deus é para o mundo o reino de Deus não é para os homens importantes o reino de Deus é para todos os evangelistas entenderam bem isso os escritores do novo testamento entenderam bem isso Tiago diz Tiago diz que a religião verdadeira é visitar os órfãos e as luvas em suas necessidades os homens e mulheres que iniciaram a igreja entenderam exatamente que o reino de Deus se faz olhando para todos e não apenas para alguns essa novidade que Mateus tenta colocar tem cara e tem nome vamos então olhar essas cinco mulheres que Mateus colocou aqui na sua lista talvez alguma delas você não conheça a história eu quero apresentar então de forma resumida eu poderia fazer um sermão sobre cada uma dessas mulheres mas eu quero apresentar de forma resumida um pouquinho da sua história e que lição aprendemos com elas já logo no começo Mateus ele no versículo 3 fala que Judá gerou de Tamar a Pérez temos então a primeira mulher chamada Tamar quem era essa Tamar é mãe de Pérez mas Mateus começa a dizer que Judá um homem chamado Judá aquele que foi o patriarca da tribo de Judá a tribo a qual pertencia Jesus foi ele quem foi o pai de Pérez mas ele não era marido de Tamar para escândalo geral naqueles que iam na verdade Judá era sogro de Tamar e como é que chegamos a essa situação toda a situação se vê o seguinte Tamar a história está contada no capítulo 38 de Gênesis Tamar ela tinha um marido e com esse marido ela não teve filhos e esse marido morreu segundo a lei dos judeus segundo a lei hebraica era necessário que o irmão que o irmão do seu marido coabitasse com ela e tivesse com ela um filho era assim que dizia a lei porém o irmão do seu cunhado ele não teve filhos com ela e também morreu o terceiro irmão era muito jovem então Judá disse olha Tamar espere quando chegar a idade o filho mais novo eu darei a você então a geração do meu filho continuará passados os anos essa mulher ela foi simplesmente ignorada ela foi simplesmente deixada de lado Judá se esqueceu dela e como não se esquecer de uma mulher como essa era uma mulher que não tinha filhos na lei na tradição de lá e tal imaginário judeu uma mulher que não tem filhos ela é maldita a bíblia não diz isso mas nós lemos pelos vários textos além de deus não diz isso mas no imaginário do judeu uma mulher sem filho era maldita e é também uma mulher azarada uma mulher que não era nem pouco abençoada porque ela já tinha na mão dela já tinha morrido dois e talvez o sogro dela o Judá acredita assim não não vou dar meu outro filho para ela porque senão vai morrer também essa mulher aí deixa ela de lado esqueçam dela e de fato ela foi esquecida até que então e é muito interessante a gente ler a bíblia porque a bíblia não tenta fazer homens e mulheres santos a bíblia conta como eles são tamar que possivelmente não era não era judia não era possivelmente ela não era da linhagem de Abraão e essa era uma mulher amaldiçoada supostamente amaldiçoada ela traça um plano um plano ousado contrário à lei de Deus e que poderia custar a sua vida ela se finge ela se finge de prostituta fica na beirada do caminho quando o judá está passando o judá que não era exatamente o exemplo de integridade judá está passando tem relações com ela e ela engravida e para se assegurar ela tinha pego então o anel e o cajado e o século de judá e então quando a comunidade descobre que ela está grávida tentam então matar essa mulher mas antes dela ser assassinada ela pega então os objetos que pertenciam ao seu sogro e diz assim estou grávida deste homem e então quando a situação é descoberta nos diz o livro de Gênesis que judá disse o seguinte judá reconheceu os seus objetos e disse mais justa é ela do que eu porque eu não tenho dado a selar o meu filho judá ele disse essa mulher é mais justa do que eu apesar dela ser tentadora apesar dela ter feito o que não devia mas na verdade ela é mais justa do que ele e então ele foi e cumpriu a sua palavra porque que Mateus coloca essa história na genealogia de Jesus Mateus ele poderia ter deixado uma história feia Mateus ele poderia ter deixado de lado mas Mateus é o evangelista que nos escreve sobre a justiça e ele quer deixar claro que essa mulher precisou lutar para conseguir ser justiça essa mulher não foi lembrada simplesmente por ser mulher ela foi desprezada e ela precisou lutar para que tivesse justiça Tamar nos ensina sobre as mulheres que são deixadas de lado naquilo que realmente merece nas mulheres que são deixadas de lado no seu direito e que precisam lutar contra um mundo ímpio que precisam lutar contra um mundo corrupto para que possam alcançar justiça no final mesmo pecadora ela alcançou a justiça de Deus no final mesmo em pecado mesmo fazendo aquilo que não deveria ela encontrou a justiça de Deus a segunda mulher que está na linhagem na genealogia de Jesus é uma mulher chamada Raab versículo 5 nos diz que salvou gerou de Raab a Boaz Boaz a gente sabe bem quem é é a gente que casou no último já vou falar dela um pouquinho mais lá pra frente e Raab nós não lembramos bem quem é Raab Raab é conhecida como Raab a prostituta como pode Mateus colocar uma mulher como essa na genealogia de Jesus mas ela está talvez o leitor e até mesmo nós o leitor destinatário de Mateus e nós também venhamos a olhar e sentirmos incomodados e dar uma coisa e falar como assim como é que Mateus pode colocar essa mulher mas eu quero te dizer que essa mulher apesar do histórico de sua vida ser um tanto quanto um pouco derrubado quando o povo de Deus entrou em Jericó e queria conquistar a terra prometida e estava no caminho na luta para conquistar a terra prometida essa foi a mulher que acolheu os espias e deixou que aqueles homens estivessem seguros e protegidos ela olhou para o seu passado e renegou o seu passado ela olhou para os seus deuses e renegou os seus deuses mas ela viu diante dela a possibilidade de uma nova vida ela viu diante dela a possibilidade de fazer aquilo que é certo e então ela tem um cuidado todo especial com aqueles homens e nos diz Josué no capítulo 2 nos diz assim agora prometam eu peço assim como usei de misericórdia com vocês também vocês devem usar de misericórdia para com a casa de meu pai e que me darão um sinal certo então eles disseram se virem com nós a terra não atares um cordão de fio vermelho a janela por onde nos fizer descer e se não ficar na casa com você seu pai sua mãe seu irmão e toda a sua família de teu pai qualquer que sair da casa qualquer que sair fora da porta da casa o seu sangue cairá sobre a sua cabeça você será responsável nós seremos inocentes mas o sangue de qualquer que estiver na sua casa cair sobre a nossa cabeça se alguém fizer sobre ele as mãos e ela disse segundo a palavra de vocês assim seja então os expediu eles se foram e ela colocou o cordão vermelho na janela esse cordão vermelho nos faz lembrar da páscoa quando os judeus quando os hebreus tiveram que pintar os umbrais nas formas de vermelho para que o anjo devorador não destruísse não matasse os primogênitos e essa mulher então coloca esse fio vermelho que lembra o sangue de Cristo para dizer olha não tenho mais parte com a minha velha criatura agora eu quero ser salva em nome do Deus de vocês ela reconhece que o Deus de Israel é o único Deus capaz de ir então ela deixa tudo de lado ela deixa tudo para trás e vai seguir adiante sabe o que Mateus está nos ensinando por isso que no reino de Deus muitos dos últimos serão os primeiros muitos dos primeiros serão os últimos foi Jesus quem falou aos mestres da lei na frente de vocês entrarão na frente de vocês entrarão no reino dos céus muitas prostrutas muitos ladrões certamente essa mulher entrará com o reino de Deus na primeira fila porque por ela foi preparada o caminho do Senhor ela de mulher imoral passa a ser uma mulher regenerada pelo sangue do Cordeiro ela podia ter feito um discurso de vítima da sociedade ela podia ter feito o discurso de coitada mas ela preferiu abraçar a nova vida abraçar o reino de Deus e então Hebreus no capítulo 11 versículo 31 diz assim pela fé a ave a meretriz não pereceu com os incrédulos acolhendo em paz os espias é muito bom ouvir ler essa palavra porque o autor de Hebreus tem cuidado de dizer que ela não pereceu ela não se perdeu isso me lembra João capítulo 3 versículo 16 porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça não se perca é a mesma palavra mas tem a vida eterna de uma forma toda especial essa mulher que não era digna ela anunciou a salvação que vem de Deus essa mulher de uma forma toda especial ela anuncia que a salvação que vem de Deus está disponível a todo aquele que crê a qualquer pessoa nós temos ainda uma terceira uma terceira mulher lembramos que Raabe nos ensinou sobre a salvação de Deus e então nós entramos numa terceira mulher chamada Ruth ela não era também do povo ela não era da linhagem de Abraão ela era uma estrangeira nós nos lembramos da história que ela era nora de Boemi e após a morte do seu marido eles voltam para Belém em busca de uma vida digna em busca de se livrar da morte na verdade porque no país onde eles estavam havia grande fogo e a história de Ruth é marcada primeiramente pela frase que diz assim disse porém Ruth não o cumpri não insista para que eu abandone você e deixe de te seguir porque aonde quer que você for eu irei onde é que você dormir ali eu dormirei o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus Ruth é de uma nobreza limpa mesmo não sendo da linhagem escolhida de Deus ela é uma mulher nobre índia e a primeira coisa que ela diz a sua sogra é falar não vou te abandonar jamais eu vou com você nós entramos nessa situação juntas e vamos sair juntas não vou te abandonar jamais e ela então se dedica a aquilo que sobrou a tentar reconstruir aquilo que sobrou de sua família e sabe apesar de todas as possibilidades de coisas erradas que ela poderia fazer ela opta em fazer a coisa certa ela traça todo um plano para que ela possa de acordo com a lei de Deus se casar com um parente mais próximo e ela encontra um parente rico mas ao invés de tentar mostrar qualquer beleza natural nos diz a palavra de Deus que ela se leitou calmamente aos pés de Boaz e descobriu seus pés foi uma estratégia bastante astuta ela sabia que a noite esfriaria muito então ela descobre os pés de Boaz para que no meio da noite ele tivesse frio e acordasse e acordando ela começa a ter uma conversa com ele longe de toda festividade longe de tudo de todas as pessoas e pudesse então explicar a ele a sua situação e o resultado dessa conversa no livro de Mute capítulo 3 versículo 10 nos diz assim Boaz diz a ela bendito sejas tudo Senhor minha filha melhor fizeste esta tua última benevolência que a primeira pois a nenhum dos jovens fosse atrás quer pobre quer rico ele fala olha como você é digno você poderia ter ido atrás de qualquer homem rico pobre ele estava certamente aqui elogiando a beleza daquela mulher dizendo olha você não quer vida qualquer homem teria aceitado você mas você não quis ir atrás da juventude você não quis ir atrás das coisas da vida não você é uma mulher digna e então eles se casaram e a história dela muda completamente a lição que aprendemos com Mute é que a persistência na santidade nos trará bênçãos apesar de todas as adversidades Mute permaneceu em santidade Mute permaneceu firme no caminho e no seu propósito de dignidade e isso trouxe a bênção de Deus sobre ela e então chegamos a nossa quarta mulher que nós sabemos que o nome dela é Betsebra mas o versículo 6 é interessante contar assim Gessé gerou o rei Davi e o rei Davi a Salomão da mulher que foi de Urias acho que Mateus não gostava muito de Betsebra porque de todas as mulheres é a única que nós não temos o nome mas até mesmo isso há um cuidado de Mateus em dizer aquela mulher cujo nome não vou dizer foi mãe de Salomão e ela era a mulher de Urias de fato Betsebra não era uma mulher não foi uma mulher muito legal ela não foi uma mulher muito digna a gente lê a história e alguns detalhes passam despercebidos não sei se vocês se lembram de como começou o relacionamento entre Davi e Betsebra foi o seguinte Davi na época em que deveriam os reis saírem da guerra teve uma preguicinha e ele não foi à guerra e nos diz o texto do Bíblio que ele durou até tarde e aí ladeiou na preguiça olhou pela janela e viu uma mulher muito bonita e falou peraí quem é essa aí essa aí é a mulher do Urias ui o Urias está na guerra passa um zap para ela e manda o Uber lá buscar ela manda ela vir ao palácio sempre quando nós lemos a história nós vemos o erro de Davi e colocamos toda a culpa sobre Davi mas Pate Serra não é nada nesta nessa história primeiro que o marido dela estava lá em guerra e segundo pelo que nós podemos conhecer da arqueologia da arqueologia de Jerusalém nessa época ela não estava exatamente tomando banho num lugar que ninguém poderia ver possivelmente um palácio real a gente não pode pensar nos castelos medievais como palácio real mas a casa de Davi possivelmente era mais alta que a casa de Betseba e Betseba possivelmente sabia que Davi não tinha ido para a guerra mas ele não deve ter contado vou mancar Davi não vai dessa vez não vai não vai é só a gente o chefe vai ficar só o espião então ela vai no lugar estratégico tomar banho onde ela pode ser vista e o texto não diz em nenhum momento que Betseba tenha resistido ao convite de Davi ela foi lá e acontece que ela engravidou e mandou avisar olha Davi tenho um presentinho para você e aí Davi fala vixi agora a casa vai cair do meu ar bom vamos fazer o seguinte vamos resolver o problema põe o Rias na frente da batalha não primeiro vamos resolver o problema chama o Rias migão vai lá passa a noite com a sua mulher vai lá e ele fala não de jeito nenhum enquanto os meus homens estão lá na guerra não é justo eu teto qualquer privilégio precisa vir para que ele dormia na porta de casa e aí Davi olhou assim e falou olha vamos ter que resolver esse problema de outro jeito põe o Rias lá na frente para tomar flechada lá na frente e o Rias nota opa resolvido está o problema acabou é só agora anexar a baticeba ao meu rol de mulheres está tudo certo tudo resolvido o problema é que Deus está vendo o problema é que Deus estava assistindo isso então o profeta Natal vai e confronta o pecado de Davi e então a baticeba perde o seu primeiro filho Davi se lamenta profundamente pelo seu pecado pela sua paixão pela mulher pelo filho que ela estava esperando e se lamenta profundamente nos diz os estudiosos que Davi tem escrito nessa época o salmo 51 nossa essa dor profunda que ele passou mas então baticeba entra a vida pela segunda vez e então ela espera então ela dá a luz ao rei Salomão que veio a ser o rei mais sábio de todo mundo mas é interessante que baticeba ela não é lembrada por causa dela ela é lembrada por causa do seu marido que é justo e por causa do seu filho que foi um grande rei mas ela não é lembrada e parece que Mateus tem exatamente essa intenção quando escreve e fala assim olha essa mulher não é digna de ser lembrada digno é o marido dela mas ela está na história ela está na história porquê porque Mateus quer nos ensinar sobre a misericórdia de Deus que Deus é misericordioso até mesmo com aqueles que estão fazendo as coisas erradas certamente sofrerão as consequências do seu erro mas Deus terá misericórdia Deus não punirá o justo junto com mim Deus terá misericórdia para ser a música sobre a misericórdia de Deus e então chegamos a quinta mulher da nossa história que é exatamente Maria diz o o versículo 16 que Jacó gerou a José o marido de Maria dela nasceu Jesus que se chama o Cristo então chegamos a Maria poderia falar muito sobre Maria sobre a sua sabedoria sobre a sua dedicação mas quero destacar uma característica dela que ela se manteve santa apesar de todas as diversidades entendam a situação por isso que Maria corria ela estava grávida solteira ela ainda não tinha se casado ela corria o risco de ser mãe solteira se hoje a língua do povo já não é lá já não é lá boa coisa imagine na época porque além da língua do povo não ser uma boa coisa naquela época naquela época o pessoal não podia pegar em pedras para apedrejar hoje o pessoal não pega em pedras para apedrejar mas põe no facebook faz um apedrejamento virtual e mata a pessoa em vida que eu não sei o que é pior matar de uma vez ou matar e manter vivo não sei o que pode ser pior como a forma de uma mulher em épocas de vinganças virtuais eu não sei o que pode ser pior mas Maria estava sujeita ao apedrejamento estava sujeita à morte mas mesmo assim segundo nos diz a palavra de Deus que ela diz o seguinte eis aqui a serva do Senhor cumpra-se em mim segundo a sua palavra Maria ela foi submissa a Deus e se mantene fiel a Deus apesar de todos os riscos que ela poderia sofrer sabendo que estava cumprindo o plano de Deus em sua vida sabendo que o que ela gerava era de Deus mas ela assume o risco e se submete ao Senhor porque ela assume o risco que segue o plano do Senhor Maria então nos ensina sobre a submissão sabemos essas cinco mulheres não estão ao acaso da genealogia que Mateus escreveu Mateus selecionou muito bem cada uma delas e cada uma dessas histórias tem a nos ensinar a partir da luta dessas mulheres a partir da persistência dessas mulheres a partir da fidelidade dessas mulheres que foram mães acima de tudo que foram mulheres até com erros até que não eram dignas mas que mesmo assim na sua falta de dignidade nos ensinaram a respeito da sabedoria a respeito da misericórdia de Deus são mulheres que são exemplos para nós são mulheres que nos ensinam e que nos mostram o caráter de Deus que nos mostram o reino de Deus essas mulheres nos ensinaram que o reino de Deus não é construído com homens heróis com grandes guerreiros essas mulheres nos ensinam que o reino de Deus é feito a partir de pessoas simples de pessoas excluídas de pessoas que o mundo não dá muita prela sabe nessa época as mulheres sequer eram contadas entre as pessoas elas sequer eram cidadãos elas não tinham direitos elas não tinham deveres elas não tinham voz elas não tinham que falar em público o homem tinha que falar por elas elas eram a parte mais sensível da sociedade e é legal Mateus ter essa dedicação porque se a mulher tem alguma voz hoje se a mulher tem algum direito hoje nós agradecemos a Cristo porque são os cristãos na pregação genuínea da palavra que colocam essas mulheres na rota do reino de Deus e as colocam em evidência Jesus para escândalo e muitos na sua época tinham entre seus discípulos mulheres que serviam com seus bens e seguiam a Jesus aprendendo com ele nós podemos falar ainda muito sobre as mulheres tantas elas que passaram pelo ministério de Jesus ou pelas mulheres que eram conhecidas pelos apóstolos quantas mulheres a vida entra discretamente nos conta como foram importantes o reino de Deus é por isso que nós falo agora mais diretamente aos homens é por isso que nós precisamos dar muito crédito a elas porque o reino de Deus é escrito por meio da vida delas o reino de Deus chegou a nós por meio da luta delas também o reino de Deus veio a nós por meio dessas mulheres que cumpriram o propósito de Deus na sua vida que lutaram e se arriscaram e que tanto nos ensinam não teríamos salvação não teríamos reino de Deus não teríamos redenção não comemoraríamos hoje a ceia não fosse a dedicação dessas mulheres é por isso que fico tão feliz e tão honrado de nessa noite poder dizer que vocês mulheres são parte fundamental do reino de Deus aqui nesta igreja que sem vocês essa igreja não irá lugar nenhum sem a dedicação de vocês essa igreja não vai andar sem as orações de vocês essa igreja não irá andar sem a fidelidade de vocês essa igreja não irá andar mas dico mais mulheres sem que vocês sejam usadas com Deus a família de vocês não irá andar sem a sabedoria de vocês as suas famílias não irão andar sem que vocês sejam dedicadas ao Senhor no propósito de Deus a família de vocês não irá andar o trabalho de vocês não irá para frente a empresa a escola por isso saibam que a dedicação de vocês não é em vão saibam que a luta as pressões que vocês façam não é exclusividade de vocês mas não é em vão o desvio e o erro de achar que a mulher é menor do que o homem não é de agora de longa data e a luta de vocês não é quem for não falo de uma luta de feminismo não entendo que a mulher ela deva ter os mesmos direitos que o homem isso é um equívoco mulher precisa ter direito de mulher porque homem não engravita homem não tem ciclos hormonais homem não é mais ligado ao filho como são as mulheres os homens tem um papel diferente a mulher precisa ter o seu papel assim como o homem tem o seu papel não lute nunca por direitos iguais lute pelos direitos da mulher não lute nunca para que você tenha o papel do homem na sociedade mulher lute para que você tenha o seu papel na sociedade é muito diferente do homem muito diferente do homem saiba e insisto que a sua luta no senhor não é em vão as dores e as lágrimas que você já teve não são em vão as situações difíceis que você passou na sua vida não são em vão estou acabando já não sei se foi o sinal de Deus para que eu termine mas eu estou acabando amém mas a luta de vocês não é em vão não é em vão se vocês de fato estiverem lutando em nome do senhor tudo isso se escreverá para a eternidade se vocês estão criando os filhos de vocês em nome do senhor isso se escreverá para a eternidade se vocês mulheres se dedicam aos seus maridos em nome do senhor essa luta se escreverá para a eternidade se vocês se dedicam no trabalho do senhor ou na empresa onde vocês estão ou seja lá que lugar que a sociedade vocês ocupam mas se fazem isso em nome do senhor certamente isso se escreverá para a eternidade então minhas irmãs nessa oração que quero fazer em nome do senhor quero colocar a vida de vocês em nome do senhor porque eu sei acredito eu sei não por experiência mas por conhecimento como ser mulher é difícil como ser mulher na nossa sociedade é complicado acredito eu sei e sinto por isso acredito e se oro a Deus pedindo que este fagom seja mais leve acredito acredito e de coração porque não é fácil ser mulher pelos seus direitos deixar de lado ser esquecida ser muitas vezes humilhada mas não deixe na luta jamais não deixe jamais de lutar em momento ouro eu sei que algumas vezes algumas de vocês serão julgadas pelo passado que vocês tiveram mas não se deixem julgar o senhor está vendo a sua justiça olhem para Deus eu sei que algumas de vocês talvez erguem como errou o padecer mas se isso te atormenta saiba que o senhor terá misericórdia de você e de sua família e lute para que se de repente o seu nome não é digno de ser lembrado mas que pelo menos a do seu marido e dos seus filhos sejam lembrados mas se possível for tenha a santidade a persistência da santidade tendo lúdia se possível for lúdia para você seja santa como foi lúdia para que em você não se mude em nada de errado mas melhor ainda se submeta ao plano de Deus como Maria fez sabendo que apesar dos perigos o senhor tem uma grande bênção sobre a vida de vocês você pode olhar o pico na sua cabeça e a nossa diante do senhor senhor nós nos apresentamos diante de ti não divididos em homens e mulheres quanto em Cristo não há divisões em Cristo não há homem ou mulher porque todos nós somos um mas senhor nós sabemos que vivemos no mundo que faz diferença e quanta dor isso nos traz quantos sofrimentos nos traz em especial as mulheres que nos lembramos carinhosamente delas nessa noite nesse mundo que nós estamos agindo é por isso que nos lembramos das mulheres que o senhor usou no passado por isso que nessa noite nós nos lembramos de como o senhor usou dessas mulheres e nós pedimos senhor usa também as mulheres que estão aqui nessas igrejas para escrever a tua história usa essas mulheres para escrever o teu reino aqui na terra muitas delas façam lutas perseguições perigos difamação quantas coisas ruins senhor mas nós sabemos que o senhor olha com elas nós rogamos senhor por um país mais justo nós rogamos senhor por um país mais amoroso e dizemos senhor que essa justiça começa aqui entre nós que somos teus filhos nós rogamos o teu nome porque o senhor aqui nessa igreja tem que usar tantas mulheres de maneiras tão especiais nós dizemos diante do teu altar que essa igreja não o daria se não fossem essas mulheres a que o senhor tem usado nós como famílias reconhecemos e nos pedimos que as nossas famílias não seriam nada se não fossem as mulheres a que o senhor tem usado nós oramos por aquelas que tem medo de serem usadas por ti ó senhor toca no coração dessas mulheres nessa noite para que elas possam ser usadas por ti na tua obra nós rogamos assim senhor uma bênção de flor especial sobre as mulheres que tem passado por medo de andar na rua medos de perigos constantes em cada lugar mulheres que sofrem a sério no seu trabalho mulheres que sofrem perigos constantes mulheres que veem os seus direitos deixados de lado senhor tem misericórdia e abençoa-se em nome de Jesus mulheres que até mesmo sofrem agressão senhor ouve os agressores e tem misericórdia nessas mulheres e traz paz sobre a vida delas eu oro em nome de Jesus amém o senhor as abençoe e as guarda o senhor